Atenção! O vídeo que você vai ver agora contém verdades chocantes que podem salvar a vida de muitas pessoas e que podem enfurecer indústrias bilionárias como a indústria de medicamentos, a indústria farmacêutica. Justamente porque eu vou te falar de maneiras comprovadas de abaixar os níveis de triglicerídeos no sangue sem usar remédios. Mas repare que ele não substitui, em hipótese alguma, a visita ao seu profissional de saúde de confiança. Por isso é imperativo que você fale com o seu profissional de saúde antes de fazer alterações na sua rotina de alimentação, exercício, medicação e alterações de estilo de vida. Caso você não me conheça, eu sou o Guilherme, cofundador do site Senhor Tanquinho e esse canal aqui traz para você todas as semanas dicas para melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde. Se inscreve para receber vídeos toda quarta-feira. E esse vídeo aqui é um assunto polêmico justamente por se tratar dos triglicérides. Imagina que você acabou de fazer seus exames de sangue e viu lá que os níveis de triglicerídeos estão elevados. Aí você leva esses exames para um profissional desatualizado e você está correndo grave perigo. Porque provavelmente as dicas que um profissional desatualizado vão te passar vão aumentar os seus níveis de triglicérides e causar vários problemas para você no longo prazo. Mas não tenha medo porque nesse vídeo aqui eu vou te falar exatamente o que causa os triglicerídeos elevados, qual a recomendação errada que você vai ouvir de profissionais desatualizados que você não deve fazer, por que que ela está errada e o que você pode fazer no lugar dessa recomendação errada, né? Que vai te permitir abaixar os níveis de triglicerídeos e melhorar a sua qualidade de vida. Sem ter nem mesmo que usar medicamentos para isso em boa parte dos casos. E antes de falar sobre isso, só tem dois pedidos que eu quero fazer para você. O primeiro é não encarar esse vídeo como um aviso médico, né? Eu não estou te dizendo o que fazer, estou só te reportando fatos científicos para você poder estudar e aí levar para discutir com o seu médico, com o seu nutricionista. E assim vocês vão ter uma conversa mais embasada e tem mais chances dos seus tratamentos dar certo, né? Com certeza, informação científica boa não faz mal para ninguém. E o segundo é para você deixar o seu like no vídeo agora, para você não esquecer. Com certeza isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. E aí se você ver até o final e não gostar, você tira o seu like, deixa lá o não gostei mesmo, tudo bem também. Só que deixa agora porque isso já ajuda o vídeo e tem menos chance de você esquecer no final. Então o que são os triglicérides, né? Os triglicérides são uma molécula que circula naturalmente na nossa corrente sanguínea. E a gente precisa sim de um pouco deles para poder viver. Mas o que acontece é que hoje em dia muitas pessoas têm níveis bem elevados de triglicerídeos e eles são danosos para a saúde. Como prova de que esses níveis de triglicerídeos vêm aumentando, é só você olhar os valores de referência dados como normais pelos laboratórios e você vai ver que eles aumentaram. Vamos supor que antigamente esses valores eram na faixa de 120, por exemplo. Esse é o valor normal, mas tipo de média das pessoas que fazem exames nos laboratórios. Hoje em dia já está, sei lá, em 150. Então isso é um reflete da nossa população também que está ficando progressivamente doente, né? Porque a nossa população tem cada vez os níveis médios de triglicerídeos cada vez maiores. E você sabe que a população que está ficando doente tem cada vez mais casos aí de diabetes, obesidade e outras doenças metabólicas acontecendo na sociedade. Essa elevação dos triglicerídeos é só mais um sintoma desse desequilíbrio metabólico, conforme a gente já vai ver. Tá, mas por que os níveis de triglicerídeos têm aumentado nos últimos anos? Porém, o que é que causa os triglicerídeos elevados, né? Erroneamente e infelizmente, muitas pessoas acham que os triglicerídeos se elevam quando você ingere muita gordura. Isso acontece porque os triglicerídeos são, na verdade, um tipo de molécula formada por uma parte de açúcar ligada a uma parte de ácidos graxos, né? Ácidos graxos são basicamente gorduras aí no nosso sangue. E justamente por causa dessa crença de que o consumo de gorduras elevaria os níveis de triglicerídeos no sangue, é que a recomendação usual que você vai ver por aí para reduzir os triglicerídeos é justamente de reduzir o consumo de gorduras ou então de usar remédios e ficar preso a eles pelo resto da sua vida. Remédios que, como todo medicamento, têm efeitos colaterais. No entanto, preste atenção que eu mencionei que os triglicerídeos são formados por uma parte de açúcar e uma parte de ácidos graxos. Porém, a gente já tem documentos, né? A gente já tem estudos mostrando que é a parte dos açúcares que é o problema e não a parte dos ácidos graxos. Tanto é que quando você reduz o consumo de açúcar e perde peso, esse marcador, né? Os triglicerídeos respondem relativamente rápido. Você pode ver rapidamente uma evolução nos níveis deles nos seus exames de sangue. E é justamente por isso que a recomendação usual está errada, porque ela vai falar para você evitar as gorduras. Só que a gente sabe que as pessoas não tiram as gorduras da alimentação e comem ar no lugar ou água. Elas trocam por outros alimentos. E geralmente esses alimentos são carboidratos, né? São justamente açúcares em alguma forma. Seja mais refinada, seja menos, as pessoas tendem a aumentar o consumo de carboidratos quando elas estão fugindo da gordura. E aí, talvez elas até percam peso assim na primeira semana ou por aí vai da nova alimentação. Porém, a tendência é que elas não mantenham essa perda de peso e aí estejam ganhando peso novamente comendo mais carboidratos. E essas duas coisas juntas são uma combinação fatal que vai aumentar drasticamente seus níveis de triglicerídeos, seja no curto prazo, seja ao longo do tempo, conforme a sua situação metabólica for piorando. Então, o que a gente pode fazer no lugar de reduzir as gorduras? A gente pode tentar reduzir a ingestão de carboidratos. Até porque já foi provado que uma dieta mais baixa em açúcares, como uma dieta low carb ou cetogênica, pode sim ajudar a reduzir os níveis de triglicerídeos. Esse, na verdade, é um dos seis benefícios mais bem documentados desse tipo de estratégia alimentar, que eu e o Rony já gravamos um vídeo falando para você dos outros. Se você quiser ver os outros benefícios das dietas low carb, comenta aqui embaixo que eu te mando o link para esse vídeo especial. Mas o que eu estou falando aqui de reduzir a ingestão de açúcar para melhorar os níveis de triglicerídeos no sangue, não é só teoria. E nem a questão de que comer mais açúcar vai aumentar o triglicerídeos, de esterídeos, é só teoria não. Tem um estudo muito bacana, que está aparecendo na sua tela agora, que investigou exatamente isso. Vamos ver mais ou menos o que ele descobriu. Nesse estudo aí, pegaram alguns voluntários e alimentaram eles com mil calorias a mais por dia. E essas mil calorias vieram de carboidratos, né? Então açúcar, refrigerante, bolo, pão, essas comidas que são ricas em carboidratos. Aí, como você deve imaginar, colocando mil calorias a mais de açúcar na dieta das pessoas, elas ganharam peso sim. Na média, ganharam 2% a mais de peso corporal. Só que, além de ganhar 2% a mais de peso corporal, ganharam 27% a mais de gordura no fígado. Sendo que a gordura no fígado e o triglicerídeo são duas coisas que se correlacionam bem diretamente. E isso tudo aconteceu em apenas três semanas. Você precisou de apenas três semanas comendo mais açúcar do que devia para a gordura no fígado e os triglicerídeos aumentarem em 27%. Aí os pesquisadores não iam deixar as pessoas se ferrarem com esse monte de problema de saúde e gordura no fígado. Botaram elas numa dieta para emagrecer. E ao longo dos próximos seis meses, elas perderam o que ganharam nesse estudo e mais um pouquinho. Então, perderam um pouquinho de peso corporal. E isso reduziu também numa dieta para emagrecer, né? Com menos açúcar. Reduziu também os níveis de gordura no fígado e triglicerídeos dessas pessoas. Conclusão do estudo. Apenas três semanas comendo açúcar a mais, que foi essa primeira fase de engorda do estudo, levou as pessoas a ter dez vezes mais aumento nos triglicerídeos, na gordura do fígado, do que no peso corporal. Foram só três semanas comendo açúcar e as pessoas já ficaram com muito mais gordura no fígado e triglicerídeos do que ganharam em peso no geral. E só para atualizar você um pouco com a fisiologia, é rapidinho, eu prometo, quando o nosso corpo tem muito açúcar circulando, o nosso fígado transforma parte dele em gordura. Não conseguimos lidar com todo esse açúcar naturalmente, então a gente transforma parte dele em gordura num processo chamado de de novo lipogênesis, né? De novo, quer dizer, nova, lipo, gordura, gênesis, formação. Então, a formação de novas gorduras a partir desse açúcar. E é isso que aconteceu no caso de quem comeu esse monte de açúcar por três semanas e ganhou gordura no fígado e aumenta os triglicerídeos. Além disso, os índices de HDL, o chamado colesterol bom, também diminuíram. Tudo isso com apenas três semanas comendo açúcar. E depois que elas perderam peso, diminuíram o açúcar na dieta, aí o HDL aumentou de novo e os triglicerídeos diminuíram. Então, isso tudo é bem legal, porque você consegue ver bem diretamente a relação de causa e efeito da ingestão do açúcar com os triglicerídeos no sangue. Concluindo, então, para reduzir os seus níveis de triglicerídeos naturalmente, sem o uso de medicamentos, é uma decisão inteligente evitar o consumo de carboidratos, especialmente os refinados. Também é inteligente evitar o consumo de óleos vegetais refinados, aqueles óleos do tipo soja, canola, milho, algodão, que são muito ruins para a saúde também. Sendo que a gente até fez um outro vídeo falando sobre os principais tipos de gordura, óleo de coco, óleo vegetal, manteiga, azeite, que eu deixo aqui no cartão. Se você quiser o link também, comenta aqui embaixo das gorduras, que eu mando para você o link também. Então, você basicamente vai fugir especialmente dos carboidratos refinados e dos óleos vegetais refinados, sem precisar ter medo da gordura normal dos alimentos. A gordura natural dos alimentos, que eu quero dizer, é a gema do ovo, a pelezinha do frango, aquela gordurinha natural que vem na carne, o azeite de oliva um pouquinho na sua salada, o abacate. Essas são gorduras boas para você, você não precisa fugir delas. Você não precisa mergulhar tudo que você for comer banhado em azeite ou manteiga, mas você não precisa fugir das gorduras naturais dos alimentos. E uma alternativa saudável e gostosa para você começar a emagrecer sem passar fome, diminuir seus triglicerídeos e comer comida gostosa, é a dieta low carb ou a dieta cetogênica. Eu explico a diferença das duas no vídeo que está aqui ao lado e também estou deixando aqui na tela um tanquinho para você se inscrever e receber os nossos vídeos todas as semanas. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e a gente se vê na quarta-feira que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!